Pistas do complexo Charlau na BR-116 podem receber asfalto nos próximos dias. A partir desta quarta-feira, a alça de retorno a Novo Hamburgo e metade da pista do novo viaduto da RS-240 já estarão aptas a receber a primeira camada de asfalto. Entretanto, o consórcio responsável pela obra ainda não confirmou a previsão para o início desse serviço, que também depende das condições do tempo. E um mapa que mostra a evolução dos casos de dengue nos bairros de Novo Hamburgo entre fevereiro e março foi divulgado pela Prefeitura. As imagens ainda mostram que a maioria dos casos estão concentrados nos bairros Vila Dil, São José, Canudos, Boa Saúde e Santo Afonso. O alerta da Secretaria Municipal de Saúde é de que o pico dos casos ocorra neste mês de abril. Agora a gente fala sobre o caso da menina que morreu atropelada enquanto andava de bicicleta com o tio em um condomínio em Shangri-La. A vítima foi identificada como Júlia Parque Germano, de 5 anos. Ela foi atingida por um carro conduzido por uma idosa de 61 anos. O corpo da menina foi velado hoje em Porto Alegre e o caso é investigado pela Polícia Civil. Todas essas notícias você encontra no abcmais.com. Tchau!